Fala família do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem você fala é o Rafael, trazendo mais um vídeozão pro canal. Se você não é inscrito, aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? E compartilha aí com o maior número de pessoas. Ali o Arthur, vendedor top demais, o cara aí que eu indico toda vez que você vem aqui na Xineray, tá bom? Pro Dentro de Moraes, lá da Arena das Dunas, você que é daqui de Natal e Regiões, dá uma passadinha aqui. Cara, é sensacional, tem um atendimento excelente, beleza? Vamos lá pra comparação. As duas, eu queria fazer esse vídeo aqui, ainda não tinha chegado, mas agora a gente vai fazer um vídeo aqui comparativo entre a Xineray 250 e a Storm 200, as duas motos. Lembrando que a Xineray 250, ela tem a pegada do tipo Trail, enquanto que aqui, Storm 200, tem uma pegada mais pra cidade, com pneus mistos, uma pegada aí, crossover, beleza? Então, daí você já vê a diferença, ambas as motos, vem equipada com suspensão do tipo invertida de 41 milímetro. Aqui, são rodas raiadas, enquanto que a Storm 200, rodas de liga leve. A Storm 200 vem aí, no caso, com ABS de série nas duas rodas, freio a disco também nas duas rodas. A 250X, ela não vem com ABS, nem de um canal, tá bom? Então, um ponto aí que a Storm tá ganhando. E aqui, rodas do tipo raiada, é uma moto da categoria Trail, então, é isso mesmo. Aqui é uma roda de 21 milímetros, tá bom? Na roda dianteira. Sua iluminação é totalmente full LED. Olha aqui o design da sua parte frontal. Agora vamos pra Storm 200. Estilo do seu farol, também com a sua iluminação totalmente full LED. Essa é na cor preta aí, ó. Seus grafismos em cinza e as cores aqui laterais em amarelo. Ambas vêm com bolha na parte frontal, uma mini bolha, uma bolha pequena. Aqui, ó. Detalhe de cada uma delas. Seta bem fininha. Enquanto que a X250, um pouco mais arredondada, mas, porém, também em LED. Se tratando, no caso, da autonomia de ambas as motos, a da Storm 200 tem autonomia de 13 litros de combustível, a capacidade. Enquanto que a X250 tem uma capacidade de 18 litros de combustível. Então, aqui, a X250 tá ganhando em autonomia do tanque. Se falando da parte de motorização, essa daqui, a X250, ela fica um pouco para trás, em dois quesitos. Essa daqui tem 19,3 cavalos de potência, enquanto que a Storm 200, ela tem aí, no caso, 20,4 cavalos de potência. Aqui, a sua refrigeração é a A, enquanto que a Storm 200, a sua refrigeração já é a líquida. Banco do tipo bipartido, a Storm 200 também com banco do tipo bipartido. A X250 já vem aqui, no caso, com suporte para baú. E a Storm 200, ela não vem com suporte para baú, mas você tem aqui, ó, essa base e aqui embaixo, para que você possa colocar aqui, tipo, como se fosse um bagageiro, um suporte, para colocar também baú aqui na parte traseira. Carga máxima das duas motocicletas. 150 quilos, piloto e carga. Tanto para a Storm 200, quanto para a AX250. O peso, tá bom? Tanto para piloto e carga, é o mesmo de 150 quilos. E também, no caso, de 194 quilos, o peso, já com todos os fluidos das motocicletas. O painel das duas motocicletas é totalmente digital, já com indicador de marcha. E as duas motocicletas vêm com transmissão de seis velocidades. A Storm 200 já vem com proteção, tanto para o radiador, quanto vem a proteção para as carenagens laterais. Ela já vem com o descanso central ali. Enquanto que a AX250 não vem. Ela já vem com o protetor aqui de radiador. E lembrando para vocês que o mais importante é que AX250, ela já está na loja aí para ser vendida. Porém, ela ainda não foi lançada oficialmente, tá bom? Pela Shinarai. Está em fase de teste. Enquanto que a Storm 200 Shinarai, essa motocicleta, ela acabou de ser lançada, já está chegando nas lojas. Uma motocicleta que já tem cinco anos aí no mercado externo. E agora acabou de chegar no mercado brasileiro. E é uma motocicleta que já está bem consolidada. E está chegando aí para somar aqui no mercado brasileiro. Trazendo mais opção para o consumidor brasileiro, tá bom? Preço de ambas as motocicletas, Storm 200. Está aí por R$19.990. Preço de lançamento. Eu não sei se vai ter alteração de preço ou não. Tá bom? Daqui a uns três, seis meses. Eu não sei dizer para vocês. Não tem essa informação. E aqui, R$20.990. R$21.000. Como eu falei para vocês, e vocês já estão vendo de cara. É uma motocicleta da categoria treio. Você vai tanto rodar aí, no caso, muito bem na cidade. Mas também, se você pegar uma estrada de barro, você vai ter uma motocicleta que vai te atender super bem. E não vai deixar a desejar. Enquanto que a Storm 200, ela tem uma pegada mais crossover. Vem com pneus mistos. Então você vai rodar aí mais na cidade, pegar uma estrada. Porém, em estrada de barro, você vai pegar aí, no caso, uma estrada de barro mais leve. E a motocicleta também vai se comportar bem legal. Mas, uma estrada de barro pesada, aí ela já vai estar perdendo para a X-250. Porque ela já vem com a roda 21. Aqui, 17. Beleza, galera? Curso da suspensão mais longo do que a Storm 200. E aí, eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Tá bom? Qual das duas motocicletas vocês comprariam? Qual das duas motocicletas agradam mais aí? Agradou mais você, tá bom? E quais somam mais na hora da compra? A Storm 200 está mais em conta. E já está bem consolidada aí no mercado. Está chegando aqui no nosso mercado. Para deixar a sua marca registrada. A Shinerai está realmente muito bem. Lembrando que ambas as motocicletas, na verdade, só essa aqui, ela vem com o entrada USB tipo C. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, da comparação das ambas motocicletas. Então, você fica aí, se você realmente gosta, anda mais na estrada, em asfalto, cidade, você vai, no caso, numa Storm, e também pega leve estrada de barro. Você vai numa Storm 200, que é uma motocicleta que já está consolidada, já teve o lançamento, já tem no mercado externo já há mais de cinco anos. E aqui, acabou de chegar. Então, a motocicleta, tanto em parte de motorização, como em parte, aí no caso, elétrica, total segurança para que você possa comprar a motocicleta. Enquanto que a X250 é uma motocicleta que está em fase de teste. Não teve lançamento oficial, porém, já está às vendas aí nas concessionárias da Shinerai. Beleza, galera? Deixando essa informação para vocês, para que vocês fiquem bem informados. E qualquer coisa, eu passarei mais informações para vocês de ambas as motocicletas. Beleza, galera? Se tiver alguma coisa que eu deixei de falar, deixa aí nos comentários, tá bom? E eu respondo aí vocês. E vou deixar o contato do vendedor Arthur, aqui embaixo, na descrição. Se vocês quiserem entrar em contato, vocês que são aqui de Natal e Regiões Metropolitanas, dê uma passadinha aqui na Shinerai, tá bom? Dá para o Dentro de Moraes, do lado da Arena das Dunas. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. E aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera.